A visita é o culminar de uma visita que os deputados de São Jorge fizeram a todas as IPs de São Jorge e nesta feita com a presença do nosso Presidente do Grupo Parlamentar. Nós tivemos uma atitude de presença física e num contato permanente com todas as instituições com o objetivo de avaliar as implicações dos novos acordos e da nova forma de relacionamento entre o Governo e as instituições e é com satisfação que os deputados do Partido Socialista verificam que em São Jorge, tirando um caso pontual aqui ou outro, nós temos uma situação muito boa ao nível das nossas IPSS, ou seja, existe boa gestão nas nossas IPs, as nossas IPs prestam um bom serviço de apoio social à sociedade de Orgência e os Orgências estão bem servidos nessa matéria. Registe-se também que este novo relacionamento aumente e implica um aumento de 1,6 milhões de financiamento às nossas IPSS nos Açores. Isso reflete-se num melhor equilíbrio e numa melhor forma de relacionamento mais justa e mais equitativa às nossas IPSS e é preciso também que fique registrado. As IPSS prestam um serviço à sociedade, ao utente e é para o utente que nós temos que trabalhar. Nós viemos junto da Uniquejo perceber e verificar em loco, digamos assim, o ponto de situação atual aqui da Uniquejo. Como se sabe, houve recentemente um conjunto de medidas e de ações de reestruturação da Uniquejo. Houve também a assinatura de um protocolo que permite fazer face ao futuro, digamos assim, aos desafios do futuro desta cooperativa e aquilo que verificamos é que está tudo a correr dentro da normalidade. Há aqui um grande esforço por parte da direção da Uniquejo para que tudo entre nos eixos e para que este produto, o queijo de São Jorge, a Uniquejo, continua a ter um papel muito relevante, quer na economia de São Jorge, quer também na economia dos Açores, porque o Partido Socialista, o Governo dos Açores também entende que o reforço da valorização dos nossos produtos locais é com certeza uma questão central para o futuro da nossa região e obviamente que o queijo de São Jorge tem um papel absolutamente fundamental na afirmação da marca Açores e na afirmação daqueles que são os produtos de valor acrescentado da nossa região e o queijo de São Jorge, como se sabe, tem ainda e felizmente uma margem significativa de crescimento e de afirmação dessa marca, quer no mercado interno da região, quer também no mercado fora dos Açores. E portanto foi com satisfação que vimos aquilo que está a ser feito, obviamente que ainda existem muitos constrangimentos, ainda existem muitas dificuldades, há aqui fatores, digamos, externos que condicionam também a produção, verificámos que houve uma perda significativa de matéria-prima, sobretudo devido às condições climatéricas, ou seja, há também fatores externos flutuantes, digamos assim, que também condicionam a forma como a fábrica labora e a forma como este produto pode ser vendido e pode ser escoado. Mas aquilo que ficamos é que está a ser feito um esforço significativo para que tudo corra pelo melhor, com uma preocupação transversal, ou seja, garantir o pagamento a tempo e horas e a disponibilização de pagamentos ao início da fileira aos produtores, também ter aqui uma posição forte e sólida nas redes de distribuição e de comercialização do produto. Há aqui também um empenho significativo do Governo dos Açores em garantir a viabilidade deste tipo de negócio, mas uma garantia com responsabilização, ou seja, há aqui uma, digamos que uma parceria estratégica a três entre o Governo dos Açores, entre o Uniqueijo, entre os produtores, para que o setor cooperativo de São Jorge entre nos eixe e continue a ser um ativo e uma mais-valia significativa, quer para a Ilha de São Jorge, quer também e sobretudo para a região autónoma dos Açores. Legenda Adriana Zanotto